Beleza, plantamos no meio do bololô. Esse plant quando tá todo mundo vivo é muita loucura, né mano? Que pra merda espancar do nada é muito fácil. Fica à frente, ele vai querer punir. Já levou primeiro e leva mais um, mas não dá tempo de trazer o dash. Ah, time, vamos dar esse mole, pô. O Tuiz que tentou acompanhar com ele, se deu mal. Ele ficou entre a parede, né, o Tuiz ali. É, ficou no meio do caminho, se deu mal. Vem o K1 acelerando e a K1 também. Tem mais um jogador aqui! Não esperavam o Leste também vindo pelo grafite. Ele vai lá, aproveita, quebra agora essa barreira. Melzer não pode clicar. Enquanto vem o AXED, dá cobertura, não. Eliminado, vira um X1. Let's party, bracinho do Melzer! Nossa, mano! E confirma ponto da Laude. Mais uma execução bem feita da Laude. A Laude em I. Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo. E não se esquece de passar no primeiro link da descrição. Pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, tamo junto, bora pro vídeo. Eu comecei a trabalhar... Desculpa, peraí, peraí, peraí. Uh-oh. Uh-oh. Ele tem o primeiro, Melzer's League. E ele tá morto. O Doodle disse, eu comecei a trabalhar duas horas atrás e eu tô aqui modindo LOLW. Twist, matou três. Mais um jogador aqui. Crack, sério, hein? Les ganha. Aqui é Les. Ele performa, viu, velho? O filho do Paulo Muzi, Les. Les. Damn, dude, what the hell's going on? This kid's going crazy. Oh, he left the low HP, yeah? Yeah, had to get half here. Nicely handled from Les. Les looks insanely comfortable in this map. X2. X2. Ah! Eliminado, vira um X1. Les, part! Deu ele! Nice! Tipo, vai, no fundo, vocês sabiam o que ele ia ganhar, mano. No fundo, no fundo, a gente sabia, mano, que ele ia perder, tipo, cara. Tipo, não foi aquele que ele ia te, tipo, c******, mano. Um X2, a gente sabia, entendeu? Mas a gente vai tocar uma fita, óh. 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 O que é isso? É. O Les faz, o Les faz. O Melzer não pode clicar, enquanto vem o Ashton, dá cobertura não. Eliminado, vira um X1. Les, part! Pra cima do Melzer. E confirma ponto da lounge. Dá ele demais. Aloudi, Aloudi meio que tinha sido de pra B. Estava vendo todos os times executarem na B, Aloudi está fazendo um mundo… Aloudi, Lens. Uy, Mercer, que bien. No se espera nada este, ni de coña. Que **** da. Vale. Uy, buen ácido de Lens, bro. Cuidado. No queda tiempo, eh. Tiene que ganhar esta kill, tiene que ganhar esta kill. Nooo. Un look out. Qué lástima, tío. La tenía Xedi. Sí. Qué lástima, tío. Tá bom. Ojo. Llega el intercambio de la mordedura. Empieza a hacer demasiado tiempo, Mercer, muy tocado a Xedi. A Xedi, uno contra D1, todo depende de él. Tiene que usar la Spire y empieza a golear. Nooo. Lens. Consigue sacar el clutch. Tres eliminaciones. Esto demasiado. Che, juega bien este Lens, eh. No, todos los chacos. Juega bien Lens, eh. Gran trabajo, feliz. Contando detrás. Contando detrás. 不一樣. Subtitulado por Jadera.